Maria de Rocio, Rosie Alfaro, foi condenada à morte em 14 de julho de 1992 pelo assassinato de uma menina de 9 anos durante um assalto e roubo em Anhai, na Califórnia. Em 15 de junho de 1990, Alfaro, que tinha 18 anos e estava grávida com gêmeos no momento do assassinato, atingiu a menina de apenas 9 anos de idade com objeto pérfuro e cortante 57 vezes. Maria Rose, em junho de 2002, tornou-se a primeira mulher condenada à morte em Orange Country, quando foi condenada por atingir uma garota de apenas 9 anos de idade, cujo nome era Alton Wallace, mais de 57 vezes com objeto pérfuro e cortante durante um assalto, no dia 15 de junho de 1990.